A candidatura do Flávio segue firme, quer dizer que agora no dia 30 de maio, que será uma segunda-feira, iremos fazer um pré-lançamento da candidatura do Flávio, para as pessoas sentirem firmeza que ele é candidato, e quero mandar esse abraço para todos vocês de Palmeiras dos Índios, dizer que as pessoas que estão propagando isso não estão fazendo isso com inteligência, dizer que o Flávio não é candidato porque vai se aliar a OB é estupidez política, é o contrário, a gente espera que outras pessoas que andam propagando isso, que se aliem ao Flávio Dageno, venha para cá, para o nosso grupo, para o G8, nós queremos eleger pelo menos 10 prefeitos aqui no estado de Alagoas e estamos firme. Um abraço Flávio, um abraço para todos vocês.